Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és Cascata-San-Juanina, dirigida sobre um monte, no meio da nebulina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e sós. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério, dessa luz bela e sombria. Nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de queimói um sentimento, e é sempre a primeira vez, em cada regresso à casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. E aí Amém. 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 Amém.